Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live direto de São José dos Campos, começando agora nessa sexta-feira, fim da semana, live número 40, e a gente chega ao final desse querido livro aqui, Relentless, do Tim Grover, ex-treinador do Michael Jordan, ex-treinador do Kobe Bryant, ex-treinador do Dwayne Wade, um livro fantástico, muito, muito bom, cheio de grandes ideias, cheio de insights fantásticos de como pensa, o que acontece dentro da mente de grandes atletas, de grandes executores, certo? Pessoas que realizam as coisas em altíssimo nível, então, um livro fantástico, gostei muito de ler, a conclusão já do nosso segundo livro, live número 40, completando hoje, dois livros para conta, todos os dias aí, batendo a leitura de um capítulo e trazendo para vocês, certo? Então, hoje a gente vai ver a décima terceira e última característica do Relentless, do Implacável, daquele cara que faz as coisas acontecerem em altíssimo nível, que é o que se propôs o Tim Grover, certo? Ele juntou as 13 características mais pertinentes no Cleaner, né? No cara que é Relentless e estamos chegando, finalmente, na última, décima terceira característica, que é o fato de que o Cleaner, quando você é um Cleaner, você não comemora suas conquistas, né? Porque você sempre quer mais, então, isso é um capítulo, assim, bem difícil, bem controverso, de certa maneira, e ele mostra a dificuldade, né? O caminho difícil que você deve seguir se você se propõe a ser um Cleaner, né? Ele mostra isso, cara, de uma maneira ferrada nesse último capítulo. É um capítulo pequeno, mas separei aqui as grandes ideias para a gente discutir, né? Para levar aqui para a nossa prática, certo? E o que o Marcelo disse ali no comentário resume exatamente o que é esse capítulo. sempre a frase, qual é o próximo desafio? É isso. Esse poderia ser o resumo desse capítulo. E eu, inclusive, é... a minha anotação aqui para abrir, né? Que é a forma como ele abre o capítulo também, o Tim, é justamente falando que a palavra favorita do Cleaner, né? Do cara, do Relentless, é o next, né? Que ele fala. Então, no contexto de próximo, qual é o próximo desafio, né? Qual que é a próxima conquista que eu tenho que fazer? Qual é o próximo campeonato? Qual é o próximo negócio que eu vou desenvolver? É próximo, próximo, próximo. É isso que alimenta, né? Todo aquele drive também do Cleaner que a gente vem falando nessas últimas lives, né? Na leitura dos capítulos. Então, o Cleaner é um cara que nunca está satisfeito. Ele, obviamente, está contente, né? Consigo mesmo, com as suas coisas, mas ele nunca está satisfeito. E aí tem uma diferença, né? Óbvia entre as duas palavras. Contente e satisfeito. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre está em busca de mais trabalho, né? Ele sempre tem trabalho a ser feito, né? E ele tem sempre mais a provar a si mesmo. E é legal que ele começa esse capítulo fazendo, obviamente, mais uma vez, um paralelo com o que acontece nos esportes, né? Principalmente no basquete, que é a praia dele. E ele fala, ele puxa muito para o contexto de final de campeonato, né? De comemoração, certo? O cara ganhou lá a NBA, venceu lá. Opa, deu uma travadinha, voltamos. Pausou, ele... Naquele contexto de competição, né? De comemoração, os caras ganharam a NBA e foram comemorar. E ele disse que o Cleaner, se você quiser identificar, tentar identificar um dos Cleaners do time, é você observar o cara que não está comemorando forte, né? Que está chapando lá de bebida e jogando tudo para o alto. Geralmente, o Cleaner não é esse cara. Geralmente, o Cleaner é o cara que está mais no canto da festa. Ele está observando as pessoas comemorar, se sentindo feliz, contente, claro, com toda aquela situação. Se entusiasmando ali com a felicidade dos companheiros de equipe. Mas, ele não é o cara que comemora com mais vontade ali, com mais energia. Por quê? Porque ele já está pensando no próximo. Ele sabe que amanhã ele vai acordar e ele tem trabalho a ser feito. Então, esse é o mindset de você não celebrar suas conquistas. E aí, ele fala que, nesse contexto de festa, ele diz que a euforia dessa conquista para o Cleaner, ela dura muito pouco. Tipo, ele vem, rapidamente, ele sente aquilo, claro, porra, ganhando a última sexta lá, de repente, faz o gol na final do campeonato, tem toda aquela comemoração, e medalha, e troféu, e entrevista, e o caralho. Mas, ele rapidamente percebe que aquela euforia está baixando. Ele diz que o Cleaner rapidamente percebe que a glória das suas conquistas já estão no passado. Assim que você comemorou, ou melhor, assim que você realizou, atingiu ali, seja lá o que for, de repente, a venda de um negócio, ou até mesmo a venda de um serviço, de um produto, você comemora, você gosta daquele feito que você acabou de fazer, mas, se você é um Cleaner, imediatamente você percebe que aquilo já está no passado, que a glória já está no passado. Então, o grande ponto, para mim, é que o Cleaner, ele vive sempre num estado de ansiedade, vamos dizer assim, um estado de, pensando no que vai vir em seguida, certo? Do prêmio que ele vai conquistar em seguida, e não das glórias passadas. Então, ele diz que esse, quando você está comemorando essa sensação, essa euforia, de que, porra, isso é suficiente, que da hora, dura muito pouco. Esse suficiente, essa sensação de suficiência, de ser suficiente, aquela conquista, dura muito pouco, e, rapidamente, ele vai para um sentimento de quero mais. E aí, ele apresenta um contexto muito interessante, que ele diz que o Cleaner, o Relentless, ele é viciado em vencer. O vencer, para ele, as conquistas, são um vício. E isso é justamente essa transição do que é suficiente, do que para o quero mais, que eu acabei de falar. Então, tudo que ele faz, todos os sacrifícios, as festas que ele deixa de ir, as horas na academia treinando, as horas estudando, as horas fazendo coisas que não traz prazer imediato para ele, e ele está pensando no longo prazo, é para sustentar esse vício de vencer. Então, tudo, tudo que o Cleaner faz, tudo que a gente viu aqui nos 13 capítulos, aqui que a gente viu todas as características, é para sustentar esse vício de vencer. E aí, o Tim, ele fala que o Cleaner, uma vez que ele prova o sabor, o gosto da vitória, o gosto de uma conquista expressiva, ele fica completamente fascinado por aquilo, a ponto dele negligenciar, vamos dizer assim, ou abandonar todas as coisas que não fazem com que ele volte a ter aquele sabor, aquela conquista. Então, ele usa palavras duras mesmo para descrever, tanto do, como eu acabei de falar, que vencer torna-se um vício, é essa palavra que ele usa mesmo. Então, você como Cleaner, você age sempre para alimentar esse vício. E aí, uma coisa bem legal, ele traz um exemplo do Cole Bryan, que o Cole Bryan já estava com, ele já tinha vencido 3 NBAs, trabalhando lá com o Tim, ele estava já com os 3 anéis, que cada anel é um campeonato. Então, aí teve um cara lá, um amigo, um conhecido do Tim e do Cole, que perguntou para ele lá, falou, bicho, você está já há tanto tempo treinando aí com o Tim e tudo mais, e por mais quanto tempo você pensa em jogar, em jogar basquete na NBA. E aí, o Tim fala o seguinte, geralmente essas perguntas são respondidas pelos atletas, como, ah, eu penso em me aposentar com 35 anos, ah, eu penso, sei lá, quando acabar meu contrato aqui com o time. E a resposta do Cole foi diferente, obviamente, porque ele é um Cleaner, a resposta dele foi, quando eu estiver com o sexto anel nos dedos, aí eu vou me aposentar. E ele só tinha 3. Então, esse é o drive do cara, ele estava pensando nas conquistas. essa é a forma dele de olhar para o futuro. Ele não estava pensando se ele ia jogar mais, só jogar mais 3 ou 4 anos, porque era o que o corpo dele aguentaria. Ele não estava pensando, ah, vou jogar mais 5 anos, porque é onde vai meu contrato. Não, o mindset dele está pensando em conquista. Então, ele tinha 3 anéis no dedo, ele queria ter 6 anéis. E aí, esse o mindset foi essa resposta que ele deu. Eu achei bem interessante esse caso, mas curiosamente, para vocês que estão acompanhando, para quem vai assistir depois, eu fui atrás, para saber quantos anéis o Cole O'Brien conquistou, porque ele aposentou. E ele conquistou 5 anéis, e não 6. E aí, eu lembrei de um vídeo que eu indiquei, que é o, acho que é o preço da grandeza, se eu não me engano. Eu indiquei um tempo atrás, quando eu comecei a leitura desses livros, sobre o Cole O'Brien. Inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem depois, agradecendo, falando que era um puta vídeo, e é de fato. E nesse vídeo, tem uma possível resposta, de por que ele aposentou, antes de conquistar o 6to anel. Então, se você quiser, me manda DM, que depois eu mando esse vídeo para você. Muito foda. Porra, mindset do Cole O'Brien, do caralho. Então, o ponto é nunca estar satisfeito, com os seus resultados. Esse é o, o drive ali do, uma característica do cleaner, é sempre, o pensamento de sempre posso melhorar. Não importa se você bateu todos os recordes, no seu meio, trazendo para os esportes, é bem tangível o exemplo, do cara, porra, sei lá, o Michael Jordan, por exemplo, bateu recorde de cesta de 3 pontos, num jogo da NBA lá, X, por exemplo, não sei se aconteceu, ele como cleaner, ele vai ficar pensando em como ele poderia ter feito mais pontos do que ele fez. Se ele bateu o recorde, não importa que aquilo foi o recorde, para ele internamente, ele precisa se provar mais. Então, o Tim fala que isso é um fardo, é um peso que o cleaner carrega durante todo o seu tempo de execução. Não importa se ele foi excepcional, se ele atingiu excelência na sua execução, ele sempre vai estar pensando em como ele poderia ter sido melhor. Ele até brinca que o cleaner no final do jogo ganhou o jogo lá, um jogo histórico, coisa assim, aí, enquanto está todo mundo comemorando, ele está indo para a ficha lá de stats, de ver nas estatísticas, e aí ele vê lá, ah, beleza, fiz 30 pontos no jogo, não sei quantos arremessos de 3 pontos, mas, ah, fiz só 2 bloqueios, puta que pariu, eu tenho que melhorar o bloqueio. Sendo que ele foi muito bem nos outros atributos, sabe? Então, esse é um mindset de sempre melhorar. E aí, a reflexão legal, já para a gente fechar, essa terceira característica, essa live, é uma reflexão que ele, que ele, que ele levanta, que eu achei muito foda, é que, nesse contexto de sempre eu posso melhorar, sempre pensando na própria conquista, não comemorando as conquistas, o Tim levanta a segunda pergunta, a seguinte pergunta, esse é o jeito ideal de se viver? E aí, a resposta dele é, não sei, não sei se esse é o jeito ideal, e de novo, eu lembro, em outros momentos do livro, ele fala que, essas características, o que eu estou escrevendo aqui, não é modelo, não é exemplo para ninguém, não é um exemplo de ser humano para ninguém, de uma forma, vamos dizer assim, moral, cultural, histórica, é um modelo, se você quer ser um vencedor, certo? E, nessa perspectiva, eu vejo ele, ele, ele responder nessa pergunta, se esse é um jeito ideal de se viver, com esse fardo, com esse peso, com essa cobrança, com os sacrifícios que você tem que fazer, ele diz que não sabe, mas que certamente é um jeito muito difícil de você viver, né? Então aí, o que é interessante é aquela, é aquela citação, é, que fala, é, escolha o caminho difícil, sua vida será fácil, né? Escolha o caminho fácil, sua vida será difícil, difícil, então é mais ou menos essa linha, e aí, é, o Daniel, é, o Brian Foda, quando era criança, o cara chegava às 5 da manhã na escola para treinar basquete no ginásio escuro e frio, é isso aí, é, desde o início, ele fala muito nesse vídeo que eu citei, ele fala muito disso, que, é, lá, acho que ele tinha 12 ou 13 anos, ele era, tipo, ele era um dos piores do basquete lá na turma dele, e aí, o que que ele fez? ele decidiu que ele ia treinar todos os dias, e ele falou, cara, matemática básica e simples, todas as crianças de 10, 12 anos, que não querem ser atletas, estão ali, né, tipo, só praticando esportes, elas treinam o que? Uma, duas, três, quatro horas por semana, talvez, aí ele pegou essa conta e extrapolou para todos os dias da semana, né, se o meu concorrente treina em média duas horas por dia, ou melhor, duas horas por semana, eu vou treinar duas horas por dia, e aí ele falou, a conta era simples, quando chegou o próximo campeonato, eu já não só tinha alcançado, é, os meus concorrentes em tempo de treino, como eu tinha ultrapassado eles, então ele fala que, acho que em dois anos, ele já era o melhor do estado, porque ele, ele, tipo, superava a galera no treino, né, ele treinava como se fosse jogo de campeonato, aí o Marcelão falou, que o oponente maior é sempre você mesmo, concordo, e aí, para a gente finalizar, então, a linha de raciocínio, ele diz que, o Cleaner, nessa perspectiva de conquista e tudo mais, de não comemorar, ele fala que ele tem a vida inteira dedicada a um só objetivo, é uma coisa só, né, então, no caso do, de novo, trago os exemplos do esporte, porque é o que ele fala, e é muito palpável para a gente entender aqui a discussão, que é o seguinte, o, no basquete, por exemplo, Kobe Bryant, o objetivo dele era ganhar seis anéis da NBA, né, esse era o objetivo, então, todas as circunstâncias da vida dele, né, como Cleaner, eram moldadas para isso, e nada mais, era o único objetivo dele, particularmente, para mim, essa visão de ter um objetivo só, é muito difícil, é muito difícil, eu estou tentando desenvolver esse meu foco, em me interessar por uma coisa só, e de cabeça uma coisa só, mas eu naturalmente, tenho uma curiosidade, por várias coisas ao mesmo tempo, então, mas, e aí ele diz, né, que, puxando ainda um capítulo, um dos primeiros capítulos, eu lembro de ter falado, lembro de ter lido, é, o que o Tim escreveu, falando que você não precisa ser um Cleaner, né, Relentless, é, no, na sua vida profissional, né, você pode ser um Cleaner no seu hobby, se fizer sentido para você, você pode ser um Cleaner nos relacionamentos, né, você pode ser um Cleaner com a sua família, então, é, esse sacrifício, esse objetivo maior, deve estar muito claro na sua mente, por quê? Porque assim que você decidir, em qual ponto da sua vida você será um Cleaner, todos os outros pontos são secundários, então, você não consegue priorizar mais uma coisa, certo? Só existe uma, prioridade só existe uma, né, todo o resto é secundário, vem depois, então, é abrir mão do resto a partir do momento que você escreveu o primeiro ponto, a Rafa falando, não é para ser fácil, é para ser feito, exatamente, né, tem que fazer o que tem que fazer, né, o Cleaner, ele não deixa margem, é, na execução, ele não deixa, é, espaço para falhar na execução, então, então, para concluir, aqui, a nossa décima terceira característica, a conclusão do livro, é que, esse caminho é muito solitário, né, ainda nessa linha argumentativa, nessa linha de raciocínio, que, o, o Tim fala sobre você fazer essas escolhas, sobre a conquista, né, o peso que é você, ele fala também de burnout, né, que muita gente, é, pira, por não aguentar essa pressão por muito tempo, muita gente, tipo, business, a gente vê isso, é, talvez, ser mais falado, mas nos esportes também, é, tem um peso muito grande pela performance, pela execução, tem muita gente que não aguenta, e ele diz que é um caminho solitário, né, que quando você abre mão de todo o resto, para um único objetivo, para você ser excepcional, em um, uma única frente da sua vida, você está escolhendo um caminho muito solitário, então, você vai estar sozinho, é, na zona, né, como ele chama lá, por muito tempo, então, aí ele, ele levanta a pergunta, se é possível, se o, esses caras são felizes, né, e aí, ele não responde exatamente, mas ele diz o seguinte, que o sucesso, não é o que você espera, né, a sensação de sucesso, não é o que você espera, então, a felicidade, ela não vem necessariamente, não é isso que o Cleaner está buscando, ele não está buscando, felicidade, o que é uma reflexão, bem interessante, porque, me parece que, se você quer ser feliz, e só, né, você, eu acho, né, conclusão minha, não é isso que ele fala, mas eu acho que o Drive, é você buscar menos, e não buscar mais, eu acho que isso é o, é mais perto da felicidade, mas não é o caso do livro, não é isso que a gente está vendo, o Cleaner, ele é orientado a mais conquista, mais vitória, mais realização, isso, pode ser justamente, o oposto da felicidade, né, mas não sei, não sei, divaguei aqui, viajei, pode ser que não tenha nada a ver o que eu estou falando, foi uma reflexão que eu tive, em cima das frases, do Tim, e assim a gente fecha, o décimo terceiro, a décima terceira característica, livro muito bom, recomendo, amanhã eu vou fazer, uma live especial, ainda sobre esse livro, eu vou dar uma, revisitada em todas as características, assim, numa live como, no tempo como costuma ser, de 15 a 20 minutos, falar aí, tudo que a gente viu, nesses últimos 15 dias, e, no domingo, começamos um novo livro, certo, não vou falar ainda, qual vai ser o livro, vou guardar, vou fazer, criar essa expectativa, vai ser uma surpresa, certo, mas amanhã a gente vai ter uma revisão, aí, para ficar na nossa mente, principalmente na minha, confesso, estou fazendo isso, para eu lembrar, todas as características, dar uma revisitada, que eu acho que faz sentido, eu acho que vai ser legal, eu acho que pode ajudar, muitas pessoas aí também, que, de repente, não assistiram todas as lives, ou, não entendeu, talvez, os conceitos, o contexto, então, amanhã, será uma live, mais conclusiva, assim, do livro, mas, essa foi a última característica, muito obrigado, pela sua atenção, boa pergunta, Rafa, não sei, é, provavelmente, às 9h03 mesmo, se, caso, eu for mudar, eu aviso, mas, eu acho que vai ser, às 9h03 da manhã, normalmente, e, é isso pessoal, muito obrigado pela atenção, valeu, por quem, sempre está presente, sempre entra, a Nath, a Rafa, o Marcelão, outras pessoas, entraram, a Mílio, o Roberto, o Daniel, o Iagão, sempre presente também, está me ajudando, o Iagão, está fazendo uma surpresa, aí, para nós, o Papi, a Pri, a Viviane, o Fernando, um salve, também, para a galera, que assiste depois, muito obrigado, pela atenção, concluímos o segundo livro, e não vamos parar, obviamente, está só, o começo, dessa jornada de lives, estou ansioso, pelo terceiro livro, e, quem curtiu, aí, quem tem curtido, ajuda a gente, espalhar, essas lives, né, se está fazendo sentido, para você, talvez, isso faça sentido, para algum amigo, algum conhecido seu, vimos um livro, bem técnico, nas primeiras 25 lives, agora, nesse, aqui, do Relentless, foram mais ou menos, 15 lives, né, eu acho, e, e, estamos aí, esse livro aqui, foi menos técnico, mais comportamental, vamos dizer assim, mais de mindset, que eu acho, que é interessante, a técnica, ela precisa disso, para você, manter a técnica, sendo executada, então, a minha ideia, é ir intercalando, assim, um pouco de livros técnicos, um pouco de livros, mais comportamentais, motivacionais, às vezes, até, e de mindset, certo? Então, temos um livro técnico, chegando, e, é isso, obrigado pela atenção, obrigado pela confiança, muito obrigado, por quem deixa o feedback, compartilha as coisas aí, comigo, comigo, e, e, nos vemos amanhã, com a conclusão, aí, o fechamento dos 13, né, fazendo um resumão, aí, uma relembrança, para ficar gravado, na nossa cabeça, e, quem sabe, a gente conseguir, ser, um cleaner, beleza, galera, muito obrigado, boa sexta-feira, vamos com tudo, em sexta-feira, não vai tirar o pé do acelerador, agora, em, uma semana, um dia, para acabar a semana, vamos destruir, a porra toda,